Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na dança das mãos O suor da vida no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de mãos 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 O suor da vida no calor de mãos